Meus irmãos, o pastor Hebe Aleixo, que é pastor em Brasília, líder da nossa juventude no Brasil, já trabalha com a nossa juventude no Brasil há muitos anos, acho que desde o tempo que ele era adolescente, e o pastor Hebe foi convidado pelos nossos jovens para ser o pregador da nossa conferência de jovens, que oficialmente encerrou hoje de manhã, mas como muitos pregadores dizem, encerrando, terminando, a gente passou para a noite, que é para encerrar agora à noite, e nós fomos muito abençoados irmãos, impactados pela palavra de Deus esses dias, através do pastor Hebe, Hebe é um amigo de longas datas, um servo muito fiel ao Senhor, um expositor da palavra de Deus, e nos trouxe grande alegria quando ele recebeu o convite da nossa juventude e aceitou estar conosco, e ele vai pregar agora à noite também, para nos trazer o recado de Deus. Eu quero pedir que o Yuri, como nosso pastor de jovens, nos dirija em oração, colocando diante do Senhor a vida do pastor Hebe para esse momento do recado do Senhor, Yuri. Senhor Deus, Pai, entramos mais uma vez na Tua presença, na Tua gloriosa presença, para Te agradecer, Pai, por esses dias maravilhosos aqui, Te agradecer pela forma como o Senhor tenha usado o Teu servo, o pastor Hebe, a leite, para trazer a Tua mensagem aos nossos corações. Que mais uma vez o Senhor o use, Pai, nessa noite, que o Teu Espírito trabalhe por meio dEle, trabalhe através dEle, e que os nossos corações estejam abertos e sejam terras férteis para a semente que vai ser lançada nessa noite, para que gere frutos de transformação, e que Teresina veja a Tua glória e a Tua palavra manifestada nas nossas vidas. Fala mais uma vez a nós nessa noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui embaixo fica mais apropriado para mim, né, dá uma diferença de tamanho minha do pastor Gilvã, porque também ele é mais santo do que eu, então ele, no outro nível também, ele fica na escada, lá em cima. Meus irmãos, feliz em estar aqui com os irmãos e feliz em poder viver com os irmãos aqui durante esses dias. Foi um tempo muito gostoso, um tempo onde nós pudemos desfrutar do amor, do cuidado de Deus através da vida dos irmãos, né, comemos muito durante esses dias, deve ter engordado aí uns 10 quilos, mas graças a Deus foi um tempo gracioso. Saio daqui amando muito mais os irmãos e amando muito mais o povo de Deus que se reúne aqui nesse lugar. A minha oração tem sido que eu tenho o mesmo vigor do pastor Gilvã, né, o cara não para um momento, né, o tempo todinho agitado ali, correndo, voando, né, e eu quero chegar na idade dele, nesse pique que ele tem aí. Eu já falei com ele, falei, pastor, o senhor não descansa, não, né, e ver o amor que os irmãos têm pelo pastor e ver o amor também que o pastor Gilvã tem por essa igreja e por aquilo que aquela igreja, por essa igreja tem feito, também há o que alegra os nossos corações. Durante esses dias também sendo cuidado pelo Yuri, né, tem sido uma bênção em ver o amor que o Yuri tem por Deus e o desejo e a disposição de servir, também há o que inspira os nossos corações. Deus continue abençoando a vida dos irmãos, abençoando a vida dessa igreja que tem tido bons líderes, líderes que amam a Deus, líderes que amam a igreja de Cristo Jesus. Como o pastor Gilvã falou, eu sou de Brasília, né, eu trabalho numa organização chamada LifeShape, né, é uma organização que trabalha com formação de liderança. Geralmente, quando eu falo LifeShape, o pessoal acha que é programa de emagrecimento, né, mas não é, até porque eu não seria um bom divulgador da marca, né, a gente teria um tipo de problema aí, mas a LifeShape trabalha na formação e no desenvolvimento de líderes cristãos. A gente entende que o problema do mundo não é uma crise financeira, não é uma crise econômica, nós não enfrentamos uma crise política, nós enfrentamos uma crise de liderança. A Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Se a gente tem tido tantos problemas, se nós estamos enfrentando tantos problemas, é por conta disso, por conta que a igreja não está sendo tudo o que ela deveria ser. Ela não tem ocupado os lugares que ela deveria ocupar. As trevas, elas só encontram espaço onde a luz não brilha. Então, quando nós olhamos algum lugar do mundo que tem tido trevas, é porque a igreja não está ali brilhando. Então, a LifeShape, ela tem esse ministério, essa missão de desenvolver líderes para que eles ocupem os lugares que eles precisam ocupar, a fim de nós refletirmos a graça, a glória de Cristo Jesus e mudarmos cenários. Sou casado com a Mariana e a gente tem três filhos, João Pedro, o Lucas e o Felipe. João Pedro tem seis anos, o Felipe tem quatro anos e o Luquinhos está com um ano de idade. Três bênçãos preciosas do Senhor e uma mulher linda que Deus me deu. Geralmente, quando eu falo que eu tenho uma mulher muito linda, as pessoas não acreditam, porque eles baseiam por mim. E aí, um dia, uma irmã falou para mim, falou assim, pastor, eu acho que dificilmente a sua mulher é tão bonita como você fala. Aí, eu achei estranho, eu falei para ela, por quê? Ela falou, pastor, o senhor não é lá essas coisas todas. E tem um primo dela que me perguntou se eu ameacei ela para casar com ela. O que eu tinha descoberto dela para poder ela casar comigo. E eu costumo contar uma história para dizer por que a Mariana casou comigo. Se você depois quiser ver, você pode olhar lá no Instagram e ver como a Mariana, ela é bonita. Eu digo que eu morri, eu e dois amigos, e nós fomos para o céu. E aí, chegamos lá no céu, apareceu um anjo, né? E falou assim, olha, só tem duas regras aqui no céu. Vocês não podem, só tem uma regra aqui no céu, vocês não podem pisar no pato. Eu falei, rapaz, seminarista batista, rapaz, eu já li bíblia de ponta a ponta, esse negócio de céu aqui, isso não existe nada de pato no céu. Aí, um amigo meu falou assim, rapaz, se aparecer um pato aqui, eu dou uma bicuda nele. Naquela época, podia, não era crime, não. Hoje, dá cadeia. E aí, veio um pato, meu amigo, deu um chute no pato. Apareceu um anjo com uma mulher muito feia, prendeu no braço dele e falou assim, olha, você vai passar a eternidade todinha com essa mulher. Eu falei que não era para chutar o pato. Como é que você chuta, para não pisar no pato, você chuta o pato. Eu e o outro amigo começamos já a ficar bem ressabiados, né? Andando assim, bem precavido, para não ter risco de pisar no pato. De repente, esse meu amigo tropeça, ele cai em cima de uns 15 patos. Aparece um anjo com uma mulher bem mais feia e fala assim, 15 patos. Vai passar a eternidade todinha com essa mulher. É, prendeu aquela mulher feia no braço dele e ele ficou lá naquela tristeza. Eu comecei a andar engatinhando. Eu desviava até do cocô do pato. Com o tempo, apareceu um anjo com a Mariana, colocou ela no meu braço. Eu olhei para o céu e falei assim, senhor, o que eu fiz para merecer uma mulher tão bonita? Ela olhou para mim e falou, você eu não sei, mas eu pisei no diácio do pato. Irmã Jesus, a irmã viu o que aconteceu com a irmã hoje. Bem que esses dias eu falei sobre isso, veio umas irmãs me procurarem depois e falaram assim, ô pastor, estou procurando um pato para chutar. Você tem um texto bíblico que é caro a você? Um texto bíblico que é aquele assim que você fala assim, esse texto bíblico, ele mexe comigo, ele fala comigo, ele alimenta a minha fé. Eu acho que todos nós temos um texto de estimação, aquele texto que parece que é nosso. Um texto que é meu, é o de Segunda Crônicas, capítulo 20. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá e nós vamos pensar um pouco sobre isso nessa noite. Segunda Crônicas, capítulo 20. A gente vive um tempo de muitas incertezas. A gente vive um tempo onde o nosso coração, ele se abala. A gente tem ouvido tantas coisas ruins, tantas maldades, tantas tristezas, tantas lutas, tantas dores. Parece que o nosso coração, ele tende a se abalar. Quando nós olhamos aquilo que está ao nosso redor. Alguém falou sabiamente que a depressão é o excesso de passado. A ansiedade é o excesso de futuro. Muitas vezes nós não sabemos administrar o nosso passado, deixá-lo no devido lugar e nós ficamos com os nossos corações entristecidos. Ou quando nós olhamos para o futuro e não conseguimos confiar em Deus, o nosso coração, ele fica ansioso. E algumas vezes, ou muitas vezes, a incerteza e a falta de confiança no Senhor enchem o nosso coração de medo, enchem o nosso coração de insegurança. As lutas que nós enfrentamos, as dificuldades que chegam até nós, muitas vezes tentam roubar a confiança que nós devemos ter e depositar no Senhor. Há três semanas atrás, eu tenho um amigo, pastor Washington, ele é pastor da Igreja Batista, em Bento Ferreira, no Espírito Santo. Eu fui pregar no Espírito Santo e na sexta-feira, quando eu cheguei lá em Vitória, o Washington jantou comigo. Eu e mais alguns amigos, Rafael Abdala, pastor da PIB de Guarapari, o Diego Executivo, ali de Vitória, Espírito Santo. E nós jantamos na sexta-feira e logo no sábado, na sexta-feira a gente ainda tinha marcado de fazer um passeio na segunda-feira, na região das Montanhas. O Washington olhou para a gente e falou assim, olha, eu não vou com vocês não, porque eu tenho uma tia que está muito ruim, está quase morrendo e eu não posso me ausentar daqui. Ela já é bem idosa e eu quero ficar por perto, porque a qualquer momento ela pode vir a falecer. No sábado de manhã, o Washington mandou uma mensagem dizendo que a tia dele havia falecido e nós falamos, nossa, ontem a gente estava com o Washington. À tarde, o Diego falou, vamos ligar para o Washington para chamar ele para ir segunda-feira, agora ele vai estar livre. A tia dele faleceu, essa era a preocupação dele e a gente ligou, o Washington não atendeu. Passados uns 20 minutos, a gente recebe a notícia de que o Washington tinha tido um AVC isquémico. Foi para o hospital, o pastor Gilvan conhece o Washington, eu dei uma corrida, fui ao hospital, lá em Vitória, ao Hospital Metropolitano. De sábado para domingo, a situação do Washington piorou, ele deu novamente um AVC, o cérebro dele inchou bastante. Eles precisaram abrir a cabeça do Washington, deixar cinco dias a cabeça aberta para poder ir desinchando, para ele poder começar a trabalhar ali nas áreas afetadas por conta daquele AVC. E o Washington, até agora, está se recuperando, uma situação bem grave ainda, já são aí quase 20 dias, e a gente orando e o Washington naquela situação. Mas eu lembro que na sexta-feira, quando nós passamos aquilo, eu fiquei hospedado lá na igreja de Pastor Brito, com ele, na EBV, e aquela madrugada eu comecei a sentir uma dor de cabeça. E aí eu falei, gente, será que eu estou igual ao Washington, eu vou, dei um AVC também. E eu lembro que aquilo ficou me angustiando, que eu acordei de madrugada para ficar conversando com o porteiro da igreja. Lá na EBV tem uma suíte, aqueles hospedos de pastores que vão ali, e eu acho que o vigia queria dormir, porque vigia de crente dorme, é uma coisa engraçada. Em vez de estar vigiando, eles estão dormindo. E eu ali conversando com aquele irmão, e eu vendo que ele queria dormir, mas eu preocupado de ir para o quarto e ficar sozinho, achando que eu ia ter a mesma coisa que o Washington teve. E eu lembro que eu orei a Deus, eu falei, Senhor, tira isso do meu coração. Eu sei que eu estou um pouquinho acima do peso, mas deixa tranquilo, o Senhor ainda quer me usar para alguma coisa. Eu tenho três filhos, e eu lembro como aquilo me angustiou naquele dia. E eu lembrei de um tempo atrás, onde um dia pela manhã, minha sogra ligou lá em casa. Minha sogra era uma mulher muito sábia. Sempre quando ela queria me levar para almoçar na casa dela, ou jantar na casa dela, ela ligava lá em casa, e quando a Mariana, minha esposa, atendia o telefone, ela falava assim, chama o seu esposo. Aí a Mariana passava o telefone, aí eu já sabia, porque se ela quisesse, talvez eu possa dizer não, é mais fácil eu dizer não para a Mariana, a Mariana dizer não para a mãe dela. E ela chegava para mim e falava assim, ó, vem almoçar aqui em casa. E eu, não, eu vou, eu vou sim. E um dia ela me ligou, de manhã, e ela falou assim, ó, queria que vocês viessem almoçar aqui em casa hoje. E eu lembro que a gente chegou na casa dela, sentamos na mesa, ela estava com o semelhante meio entristecido, e ela veio avisar que ela estava acometida de um câncer na mama. E eu lembro que a gente orou e ela fez o tratamento, e a alegria dela é porque tinha sido descoberto muito novo ainda o câncer, o médico que descobriu, o médico muito bom, ó, está logo no início e nós vamos fazer tudo o possível para isso não se alastrar, e assim fez, retirou as mamas, ela fez a quimioterapia, aquela situação toda. Passado alguns anos, 2013, o ano que nasceu, o João Pedro, o primeiro neto dela, ela nos liga novamente, chamando para ir na casa dela, ela diz, olha, o câncer voltou, o câncer voltou. E eu lembro que a gente começou toda aquela celeuma, toda aquela luta de novo, e eu lembro que o medo, ele tomou conta do nosso coração. E às vezes a gente pensa, será que é possível um crente em Cristo Jesus sentir medo? Ou é legítimo um crente em Cristo Jesus, ele sentir medo, ou ter o seu coração angustiado? Eu gosto da história de Josafá, porque a história de Josafá talvez é a história da minha vida, é a história da sua vida, é a história de todos nós. E Josafá começa dizendo o seguinte, 2 Cronicas, capítulo 20, depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto. Já em Azazón, Tamar, isto é, em Gedi, Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo, e orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre os reinos desse mundo. Força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e adestes para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nelas construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante do tempo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes do Monte Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invastiste, quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar um exército imenso, que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Em algumas traduções, os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de Colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Azaf, no meio da assembleia. E ele disse, Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor os dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. O Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes do Coatitas e dos Coraitas, levantaram, se louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, e louvarem pelo esplendor da sua santidade. Indo à frente do exército e cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moab, e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir, para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde estava, onde se avista o deserto, e olharam para um imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os soldados foram saquear os cadáveres, encontraram nele uma grande quantidade de equipamentos e de roupas, e também de objetos de valor. Passaram três dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, o lugar é chamado vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os encheira de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram a templo do Senhor, ao som de liras, arpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre eles e as nações. O temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu a paz em todas as suas fronteiras. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra lida nessa noite. Algumas coisas me chamam a atenção. Josafá, ele nos dá um caminho, ou ele nos aponta um caminho mais excelente para nós enfrentarmos as nossas lutas, para nós enfrentarmos as nossas dificuldades. Quando Josafá, ele recebe a notícia que um grande exército vem sobre ele, o coração de Josafá se enche de medo. Não é outro sentimento que Josafá tem. A Bíblia diz que Josafá, ele tem medo. E quando o seu coração se enche de medo, ele decide, então, recorrer ao Senhor. A primeira coisa que Josafá faz é orar ao Senhor. Eu fico pensando quando o seu coração, quando o meu coração está com medo, qual é a atitude que nós temos. A primeira coisa que Josafá faz é recorrer ao Senhor. Eu queria perguntar a você nessa noite, a quem você tem recorrido diante do seu tempo de angústia, de luta, de dificuldades. Eu lembro que um dia na madrugada, um irmão da igreja mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, pastor, ore por mim, que eu estou com um problema muito grande. Eu peguei o celular e respondi para ela, vou orar agora, minha irmã. E ela respondeu de volta, pastor, o senhor está dormindo? Eu falei, não, minha irmã, eu acabei de responder a irmã, é porque eu estou acordado. Ela falou, ainda bem que o senhor está acordado, o senhor sempre fica acordado. Quase que eu falei para ela, pastor, passa a noite na tomada, fica tranquila. E daqui a pouco eu olhei no celular de novo, enquanto eu orava por ela, o celular tremendo ali do lado. Quando acabei a oração, ela tinha mandado uma mensagem para o grupo da MCA, para o grupo do coral, para o grupo de oração, para o grupo não sei o quê, para o grupo não sei o quê. Eu falei, gente, essa irmã está muito angustiada. Ela está mandando mensagem, essa hora da madrugada, para todo mundo. E eu liguei para ela. Falei, minha irmã, está tudo bem? Ela falou, não, pastor, está acontecendo isso e tal, e tal. E eu falei, minha irmã já orou? E ela falou, não, pastor, por enquanto eu estou só pedindo oração. E eu fico pensando, quantas vezes nós agimos dessa forma? Nos foge a capacidade de recorrer a Deus em oração. Josafá, diante da angústia, ele procura o Senhor em oração. Porque o coração dele se encheu de medo. O medo é algo legítimo? Talvez sim, talvez não. Porque, para mim, o que o medo demonstra é a nossa falta de confiança no Senhor. Todas as vezes que o meu coração, ele perde a confiança no Senhor, ele se enche de medo. Eu tenho um problema muito grande de andar de avião. Eu não gosto de andar de avião. Eu tenho medo de andar de avião. Aquele versículo que diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre, é a porta do avião. A hora que aquilo ali fecha, você fica na mão do piloto. Meu coração, e eu descobri, vendo a reportagem, que avião não pousa, o avião cai. Só que ele cai com classe. É isso. Esses dias eu estava viajando e peguei uma turbulência. Geralmente eu viajo ali na frente, com aquelas cadeiras ali, dizem que tem mais espaço. É mentira. Mas, geralmente, eles colocam gordos, idosos, mulheres com crianças, todo mundo ali na frente. Eu acho que em casa de queda, eu acho que é o melhor lugar para a gente sair. Tem mais dificuldade de mobilidade. Tinha uma mulher bem do meu lado, ela sentou com a filhinha dela. E aí, quando passamos com a turbulência, meu coração já é angustiado, eu descobri que avião, ele só tem um braçozinho aqui na poltrona para você poder segurar na mão da pessoa que está do seu lado. Aquilo ali é proposital. E a menininha olhou para a mãe dela e falou assim, mãe, a vovó está aqui. E aí a mãe falou assim, filha, sua avó já morreu. E aí eu falei, pronto, ela veio buscar a gente. Porque nessa hora, você esquece a Bíblia, meu irmão. Não tem isso, não. E aí ela falou, então, mãe, a gente não está no céu? A vovó não está no céu? Mas até ela falar isso tudo, eu já tinha quase que rezado até o Ave Maria. O coração é angustia. E o que enche o nosso coração de medo é a falta de confiança no Senhor. Josafá, ele enche o seu coração de medo, o seu coração se angustia. Mas a primeira coisa que Josafá faz é orar ao Senhor. Orar ao Senhor. Talvez a pergunta que fica no nosso coração é é quando nós devemos recorrer ao Senhor em oração. A Bíblia diz para a gente orar sem cessar. Mas eu acredito que a gente deve orar mais quando a gente está mais angustiado. O pastor Russo Shedd, ele estava no congresso e uma vez alguém perguntou para ele, falou assim, pastor, como é que é a sua vida de oração? Ele falou, eu procuro ter a mesma vida de oração de Jesus. Eu oro como Jesus. Eu achei meio soberba a resposta do pastor Shedd, apesar de ser o Shedd quem era, e alguém falou assim, explica isso melhor, pastor, como é que é orar com Jesus? Ele falou, olha, quando as coisas estão mais tranquilas, parece que eu oro com menos intensidade. Mas quando as coisas se apertam mais, eu oro com mais intensidade. Jesus, ele sempre recorreu a Deus em oração. Mas na hora que ele está próximo ao Calvário, na hora que ele sabe que vai ser o momento mais difícil do seu ministério, da sua caminhada, ele vai ao jardim do Getsemane, ele intensifica o seu tempo de oração, o seu momento de oração, ao ponto de chorar as lágrimas de sangue. Há momentos que nós precisamos recorrer a Deus e chorar as nossas lágrimas de sangue. De falar para Deus que nós estamos angustiados. É o momento onde a gente pode dizer, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque ele está pesado demais, mas antes de tudo, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Quando nós olhamos aquele texto, nós vemos que um anjo se aproxima de Cristo Jesus a fim de fortalecê-lo para continuar na sua caminhada. Como nós precisamos disso? De momentos na nossa vida onde nós estamos diante de situações que parecem insuperáveis. De momentos que nós enfrentamos que nós não conseguimos ver saída. De clamar a Deus e suplicar a Deus e saber que Ele está presente. É como a irmã falou sabiamente aqui nessa noite, não é o que eu sinto, é a certeza que eu tenho. Nós não somos movidos pelo sentimento, mas nós somos movidos pela fé que nós temos em Cristo Jesus e a gente sabe que Ele está presente. A gente sabe que Ele está perto. A gente sabe que Ele está próximo. A gente sabe que Ele ouve as nossas orações. A primeira coisa que Josafá faz é recorrer a Deus em oração. Mas a segunda coisa que Josafá faz é trazer novamente para a vida daquele povo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a gente erra, que a gente peca por não conhecer a palavra de Deus. Eu fico pensando quantos de nós temos esquecido das promessas de Deus. Nos nossos momentos de luta e de dificuldade, a gente começa a olhar para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Tem hora na vida da gente que não dá para a gente procurar os versículos na Bíblia, para pegar o celular e sair atrás de versículos. É aquilo que a gente guarda no nosso coração, que vai nos fortalecer e trazer segurança nos nossos momentos de crise, de luta, de dificuldade que a gente vive. Quando João Pedro era muito pequeno ainda, ele tinha um ano de idade, mais ou menos, menos de um ano, a gente estava se arrumando para ir para a igreja e a Mariana falou assim, amor, fica aqui tomando conta do João Pedro e eu vou entrar ali no closet ali para arrumar alguma coisa e fica de olho nele aqui. Aí não tem aquele negócio do pai que ele fala assim, vai dar tempo, eu dei lá na sala, pegar o negócio e voltar. E eu arrisquei, eu fui. Quando eu voltei, eu cheguei na porta, o João Pedro estava já pulando, de cabeça no chão e eu só via aquele assim, tá, a cabeça do João Pedro batendo no chão. Na hora o desespero toma conta do coração da gente. Era o primeiro filho, depois a gente vê que não quebra tão fácil, não é? Porque o primeiro filho, quando a chupeta cai no chão, a gente ferve a água e lava com a água fervida. No segundo filho, a gente abre a pia só e faz assim. No terceiro, você faz assim na barra da... a calça e coloca na boca da criança. É desse jeito. O terceiro, sempre tem mais saúde na sua casa, pode ver. O primeiro é mais aduentado, o bichinho, não tem imunidade nenhuma. E o João Pedro caiu de cabeça no chão. Eu lembro que a gente pegou o João Pedro e vamos para o hospital e corremos para o hospital com o João Pedro e aí chegamos lá, o médico olhou o João Pedro e falou assim, ó, tá tudo tranquilo, eu tô olhando a cabecinha dele aqui, tá tudo bem, vai para casa e fica olhando alguns sinais. Se tiver sinais, você retorna. Eu falei para o médico, doutor, o senhor não viu como é que esse menino caiu? O senhor precisa mandar fazer algum exame na cabeça desse menino para ver o que aconteceu ou alguma coisa. E aí, mas então tá bom, pai, eu vou pedir lá uma ressonância. Ele foi lá e fez um pedido de ressonância, né? E quando saiu aquele resultado, eu falava, pai, os filhos são herança do senhor, o senhor me deu o João Pedro, se acontecer igual aconteceu com o Abraão, o senhor mandar sacrificar o João Pedro, acredito que o senhor pode ressuscitar esse menino. E o menino lá sorrindo, mas eu achando que o menino ia morrer. E aí o médico olhou e falou assim, pai, tá tudo certo aqui. E eu lá na minha cabeça, os que confiam no senhor, são como um monte de cião, não se abalam, esse menino também não vai se abalar. O senhor é um Deus de morto, o senhor é um Deus de vivo, aquele negócio que é na cabeça da gente. E eu lembro que eu fui lá de novo, o médico falou, pai, tá tudo certo. Eu falei, não, doutor, o senhor não sabe, esse menino caiu, o senhor não viu a queda. Ele, pai, eu tô com o exame aqui, tá tudo bem. Eu falei, não, doutor, tem que dar uma olhada aí. Aí ele olhou pra mim assim, falou assim, paizinho. Quando o médico fala, paizinho, é que ele tá nervoso, é que ele tem classe, educação, né, pessoa escutada, né. Ele falou assim, pode ir pra casa, mãezinha, leva ele, leva ele. E só acompanha a criança, se der ruim, você volta aqui, né. Mas eu lembro que, naquele momento, apesar de toda a luta e de toda a tripulação que no meu coração tava me angustiando, o que me trazia algum tipo de calma e algum tipo de paz era a convicção que eu tinha na palavra de Deus, que se aquele menino morresse, Deus podia ressuscitar, mas se morresse também, Deus quisesse levar, o nome de Deus poderia ser glorificado. O grande problema que nós temos e nós enfrentamos nas nossas lutas e nas nossas dificuldades, é que nós não conhecemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não simplesmente, ela nos conforta, mas ela gera vida em nosso coração. Ela nos apresenta quem nós somos, mas ela também nos apresenta quem Deus é, um Deus grandioso, um Deus em quem nós podemos confiar, um Deus que controla a história, um Deus que governa todas as coisas, um Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Que não há nada nesse mundo que não está no controle, que não está no cuidado, que não está sob a orientação de Deus. Que quem determina a nossa vida não são os médicos, mas são o Senhor. Que a nossa estabilidade não está garantida pelos nossos governantes, mas sobre aquele que governa os nossos governantes, aquele que governa a história. E quando nós não deixamos essa palavra gerar vida em nosso coração, nós nos preocupamos, nós nos abalamos, nós muitas vezes perecemos e perecemos porque não conhecemos a palavra. Josafá, ele ora ao Senhor, mas Josafá, ele não somente busca orientação na palavra de Deus, mas ele traz novamente a palavra de Deus ali no versículo 17 para ser algo que vai guiar o coração do povo. Josafá mostra para aquele povo que a nossa vitória vem do Senhor e não do nosso esforço. que nós temos alguém que luta por nós e alguém que peleja por nós. Eu presidi a convenção batista lá do Planalto Central e alguém entrou na justiça, uma causa trabalhista contra a convenção. E aquele irmão que assim o fez estava muito errado naquilo que fez. ele não tinha direito nenhum. Mas ele resolveu entrar e chegou uma audiência de conciliação e eu fui representando a convenção. E a convenção tem um advogado, o advogado foi com a gente e aí aquele juiz ali fazendo aquela direção naquele trabalho, aquele irmão começando a falar algumas coisas que era mentira e aquilo foi angustiando meu coração e eu olhei para ele e falei assim, olha, você é um mentiroso. Nada disso aconteceu. Não sei como é que você tem a cara de pau chegar aqui na minha cara e falar um negócio desse. E aí o juiz olhou e falou assim, olha, senhor, fique mais calmo e tal. E ele daqui a pouco ele estava lá narrando que ele falava que era verdade e ele falou alguma coisa que ele foi me enchendo a paciência. Eu falei, olha, a minha vontade era de voar no seu pescoço. Ah, só te pego lá fora, né? Passou um Silas Malafaia assim em mim nervoso e aí o juiz falou assim, olha, vamos dar uma pausa aqui e vocês saiam da sala um pouquinho, tranquilizem, e aí ele virou para o advogado nosso, falou, senhor, olha, converse com o seu cliente, peça para ele ficar calmo. E aí o advogado chegou lá fora e falou assim, Heber, você tem que ficar calado. Aí eu falei assim, mas ele está mentindo. Aí ele falou, não, mas aqui você não fala nada, que é um advogado sou eu. Eu falei, não, mas ele está mentindo, você está ficando calado, a gente paga para você, para você falar, mas você fica calado. Ele falou, mas não está na nossa hora de falar ainda. Eu falei, não, mas tem que fazer alguma coisa. Ele falou assim, olha, conscientiza de um negócio, o advogado aqui sou eu, você não abre a boca. Quem tem advogado não precisa se defender. É isso que Deus está falando a esse povo e essa é a promessa de Deus a esse povo. Olha, a guerra e a peleja não é de vocês, é minha. A luta não é de vocês, é minha. O que vocês precisam fazer é descansar, é confiar, é saber que eu estou no controle de todas as coisas. Deus estava ali tratando o coração de Josafá, mas estava tratando o coração daquele povo. Deus olha para eles e diz lá no versículo 15, olha, vocês não temam, vocês não se assustem por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é de vocês, a peleja é minha. É como se Deus estivesse falando para nós, olha, vocês olhem as suas lutas, vocês olham as suas dificuldades, vocês olhem aquilo que estão se levantando contra vocês, mas vocês não se preocupem porque a luta não é de vocês, a luta é minha, vocês estão nas minhas mãos. mas a gente tem uma capacidade incrível de querer sair das mãos do Senhor ou achar que nós iremos conseguir sair das mãos do Senhor. Acho interessante na oração de Jesus, porque ele fala, Senhor, eu te agradeço por esse que o Senhor me deu e ninguém poderá arrebatá-los da minha mão. O apóstolo Paulo diz, olha, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, será tripulação, angústia, perseguição, perigo, espada, fome, humdez, e ele diz nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está dizendo que nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o povir, nem poderes celestiais, nem a fome, nada. E às vezes a gente acha que a gente pode. Às vezes a gente acha que a gente tem a capacidade de fugir do cuidado de Deus ou do controle de Deus sobre as nossas vidas. e talvez o sentimento de Josafá é esse, Josafá, chama o povo e Deus fala ao coração do povo, olha, peleja, não é de vocês, vocês são o meu povo, há promessas sobre a vida de vocês e eu estou cuidando de vocês. Versículo 17, porque o Senhor é convosco. Essa é a garantia que nós temos. Essa é a garantia que nós temos. E a presença do Senhor não está baseada nas situações que nós vivemos, mas está baseada na fidelidade à palavra dEle e Ele não mente. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Josafá, ele ora ao Senhor. Josafá recorre à palavra de Deus, mas Josafá resolve também adorar o Senhor, louvar o Senhor. Josafá, ele não monta um grande exército. Josafá, ele monta um grande coral. Josafá, ele não coloca o povo para pegarem armas. Josafá coloca o povo para entoar louvores a Deus, dizendo que o Senhor é bom e que o Seu amor dura para sempre. Quantas vezes nós temos achado que nós vamos ganhar as nossas lutas pelas nossas próprias forças, pela nossa capacidade, pelo nosso academicismo, pela quantidade de dinheiro que nós temos na conta. Nada disso é garantia de vitória. Nada disso é garantia de estabilidade. o que garante a nossa vitória é nós estarmos no Senhor, confiados no Senhor e louvando ao Senhor. O louvor foi a arma de guerra de Josafá e do povo de Israel. Aquele povo não tinha que pelejar, aquele povo tinha que louvar ao Senhor. e fico vendo quantos crentes, homens de Deus, que têm se cansado na caminhada porque estão lutando em vez simplesmente de descansar o Senhor. Eu lembro daquela música que nós cantávamos, né? É meu, somente meu, todo o trabalho e o Seu trabalho é descansar em mim. Os problemas tentam roubar o descanso que Deus pode nos dar. A certeza e a garantia que Deus está controlando todas as coisas. A gente precisa entender que a confiança no Senhor e um coração de adoração ao Senhor nos coloca acima das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Esses dias eu peguei um voo em São Paulo e o céu de São Paulo estava completamente denso, nebuloso, tempestuoso. O aeroporto de Comunhas ficou um tempo fechado, na hora que abriu um pouquinho o pessoal falou, olha, corre para o avião que a gente vai embarcar. Eu lembro que naquele dia eles não respeitaram nem as cadeiras, na forma que você entrando você já sentava para a gente poder sair dali rápido. E eu olhei tudo aqui e falei, como a gente vai sair desse lugar? Aquele céu completamente escuro. e o avião foi e decolou e passou em meio aquelas tempestades ali turbulentas e daqui a pouco ele passou acima das nuvens e estava tudo azul, lindo, claro, calmo, tranquilo. E eu olhei pela janela do avião e falei, gente, toda aquela tempestade ali embaixo nós estamos passando em cima disso. um coração que confia no Senhor ele sabe que tem a tempestade que tem as lutas que tem a dificuldade mas quando nós estamos com Deus nós enfrentamos isso e nós vamos chegar a um lugar seguro a um lugar seguro essa é a certeza essa é a garantia que nós temos e mesmo em meio as lutas e dificuldades nós estamos em Deus ali é um lugar seguro porque a nossa alegria não está baseada aonde nós estamos ao que nós sentimos mas aonde o nosso coração ele está firmado Josafá ele recorre ao Senhor porque ele não tinha um outro Deus a recorrer Josafá traz a palavra do Senhor de volta porque a palavra de Deus traz vida Josafá adora ao Senhor porque ele sabe que ao lado de Deus nós podemos tributar o louvor porque nós estamos nas mãos dele em abril de 2013 um domingo pela manhã eu estava pregando e do púlpito ficava uma porta que dava pra me olhar pro meu gabinete eu olhei uma hora meu computador estava lá e daqui a pouco que eu olhei de novo meu computador não estava enquanto eu estava pregando eu vi a minha esposa levantar a minha cunhada levantar algumas tias dela levantar e começarem a sair da igreja e eu pensei aconteceu alguma coisa acabou o culto eu fui pra o quarto e pro gabinete pra poder pegar o meu computador o telefone que estava lá pra poder ligar pra Mariana pra saber o que tinha acontecido e o ladrão havia passado lá e levado o meu computador não levou o celular porque estava dentro da gaveta liguei pra Mariana falei amor onde é que você está ela falou assim amor a minha mãe piorou muito a situação dela minha ambulância buscou ela em casa e ela deu entrada no hospital situação muito grave o câncer tinha generalizado em várias partes do corpo falei com ela amor eu vou pra casa então pegar uma roupa eu te encontro no hospital Mariana estava grávida de cinco meses seis meses do João Pedro primeiro neto da minha sogra quando eu abri a porta da nossa casa eu vi que tinha uma coisa estranha os nossos móveis estavam revirados quando eu entrei no nosso quarto alguém tinha entrado lá e roubado as nossas coisas na sala da nossa casa muita coisa havia sumido no domingo de manhã quando nós estávamos na igreja aquele negócio murchou o meu coração falei senhor como é que pode uma situação dessa na quarta-feira a minha sogra faleceu na quinta-feira nós resolvemos sepultamos na quinta na sexta-feira resolvemos passar o dia todos juntos na casa do meu sogro ela com os irmãos dela da minha esposa passamos o dia lá quando nós chegamos na nossa casa tinha um ano que nós íamos morar na nossa casa nós tínhamos mudado para a nossa casa em dezembro e alguém não falou para a gente ou o pedreiro não colocou um negócio que tinha que colocar na caixa d'água chamado ladrão nós tivemos um problema na bomba da caixa d'água da nossa casa e a água encheu a caixa encheu e começou a transbordar e começou a encher a laje da nossa casa de água quando nós chegamos no final da noite estava caindo água pelas luminárias pelas tomadas a nossa casa completamente alagada aquilo que o ladrão não tinha levado a água estava terminando de levar eu lembro que naquele dia eu me angustiei eu liguei para o médico da Mariana e falei esse menino vai morrer na barriga da Mariana a mãe morre os nossos bens são roubados e aquilo que sobra agora a água termina de acabar com tudo quando eu fui entrar em casa alguém falou olha não entre em casa porque a luz está ligada você pode tomar um choque a gente precisou subir em cima da casa fazer um buraco na laje para a água poder descer no outro dia eu levei alguém lá o cara falou olha pelo menos nos próximos três meses aqui você tem que deixar essa casa aberta para ir secando as paredes vão estourar todinha e aí você vai precisar pintar isso depois vai ser um problema na sua vida o resto da vida essa casa e eu lembro que naquele dia eu angustiei eu orei a Deus eu falei Senhor o que está acontecendo o que está acontecendo a gente tem procurado ser fiel ao Senhor a gente tem procurado viver uma vida digna de um servo de Deus e parece que só desgraça tem nos acontecido na família da Mariana há 30 anos eles tem um culto onde eles oram pelos parentes que ainda não entregaram a vida a Cristo Jesus naquele dia uma tia da Mariana me ligou e falou assim Heber eu queria que você dirigisse o culto hoje meu coração está muito angustiado ainda com a morte da minha irmã e eu não vou conseguir dirigir o culto hoje na hora eu falei não, tá bom e aí eu olhei para a Mariana e falei assim amor a Nalva pediu para dirigir o culto mas eu não estou bem não eu vou falar o que de Deus hoje sua mãe morreu a nossa casa olha como é que está a gente estava dormindo de favor na casa dos outros o colchão nosso molhado uma tribulação na vida da gente tudo dando errado o que que eu tenho para falar a esse povo e a Mariana olhou para mim e falou deixa que eu dirijo o culto hoje e eu falei amor você não está bem você está grávida esse homem morreu ela falou não pode deixar que eu vou dirigir o culto hoje aquela noite a Mariana ela começou dizendo que Deus não precisava de um câncer para matar a mãe dela que Deus não precisava levar todos os nossos bens a fim de testar a nossa fé mas que em meio as lutas e provações ele estava produzindo em nosso coração fé e um caráter aprovado a Mariana foi para o piano e começou a tocar e cantar uma música e a letra dessa música é Deus somente Deus criou o mundo e o que nele há o ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor Deus somente Deus os seus mistérios pode revelar os seus desígnios jamais um dia conheceu pois Deus somente Deus Deus somente Deus domina o trono do universo que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus 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 somente Deus Deus eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar desejo de exaltar a Deus somente Deus Deus somente Deus domina domina do trono do universo eu não sei o que você tem passado eu não sei qual é o mal e o medo que tem tentado roubar a sua fé e a sua confiança e a sua confiança no Senhor eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado mas eu sei que Deus é Deus eu queria que a gente orasse nesse momento talvez se você está enfrentando alguma luta alguma dificuldade alguma coisa que tem tentado roubar a sua fé eu queria te orar para você sair do seu lugar vir aqui na frente não tem nada místico vir aqui na frente mas eu acho que as vezes quando a gente levanta e nós damos os nossos passos de fé é a forma que nós temos para demonstrar também a nossa confiança no Senhor eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente se nessa noite você precisa recorrer a esse Deus através da oração se você precisa descansar na palavra de Deus confiado que Ele é quem tem produzido vida na sua vida mas se nessa noite você também quer tributar o louvor a Ele entendendo que Ele é o Deus que controla todas as coisas Ele que é o Senhor do Universo sai do seu lugar pastor Gilvão vem aqui para o irmão orar por nós eu não sei o que você tem enfrentado eu não sei o que você tem passado mas eu sei que nós temos um Deus em quem nós podemos confiar e que nós podemos descansar e isso para nós nos basta a graça do Senhor para nós é suficiente se Deus está falando ao seu coração e você tem algo para colocar assim pode vir aqui à frente se você está entre nós e ainda não entregou a vida a Cristo Jesus não disse sim para Ele não botou a vida na mão dEle faça isso hoje o melhor lugar que a sua vida pode estar nas mãos de Jesus diga para Ele Senhor eu eu entrego minha vida a Ti eu Te recebo como meu Salvador e Senhor faça isso se você tem andado longe dos caminhos do Senhor é hora de voltar esse Deus somente Ele pode cuidar de você suas tribulações angústias não são maiores do que Ele Ele pode Ele quer entregue confie Deus obrigado Pai por essa noite obrigado por esses dias aqui e que o Senhor nos presenteou com a vida do Pastor Hebe o Senhor conhece o Teu serve melhor do que nós o Senhor conhece a Sua família e o Senhor tem os projetos os planos para a vida dEle o Senhor tem usado Brasil a fora para abençoar vidas para treinar líderes continua a usar o Teu serve Pai guarda a Sua família às vezes a distância do cabeça da casa do pai do marido a gente como pastor está sempre viajando saindo abençoando tantas vidas e os nossos muitas vezes ficam distantes da gente e precisam muito mais da presença constante em direção do Senhor para que mesmo sentindo a falta do esposo do pai o coração fique tranquilo em Tuas mãos abençoa a Sua família Pai e os Teus servos que aqui vieram à frente alguns em lágrimas porque a dor é grande a angústia às vezes são maiores do que a nossa capacidade de lidar de controlar e os Teus servos estão aqui porque precisam do Senhor porque confiam no Senhor porque não temos outro Deus além do Senhor nós só temos ao Senhor amamos ao Senhor e diante do Senhor abrimos o coração para dizer que precisamos de ajuda de socorro e precisamos da fé muito mais ativa da confiança na Tua palavra que mesmo nos momentos em que nós não conseguimos entender as situações precisamos ainda crer que ela se cumprirá e no fim de tudo o Senhor nos dará a vitória e no fim de tudo o Senhor estará conosco quando nada mais existir o Senhor ainda será nosso Deus o Senhor ainda estará conosco por isso Pai nós pedimos que o Senhor atenda veja a angústia a dor a aflição dos Teus céus e como na experiência do passado daqueles que tiveram que lidar com a batalha mesmo com todo medo o Senhor mostrou que a batalha era do Senhor e que a vitória não estava na dependência do exército da capacidade de luta mas apenas em confiar queremos queremos também experimentar isso Pai sabendo que as nossas lutas em última instância não são nossas porque somos apenas servos do Senhor as nossas lutas são do Senhor estão em Tuas mãos e agora nós pedimos que o Senhor dê paz a cada um dos Teus servos que veio aqui e se entre estes algum está voltando para o Teu caminho Deus perdoa limpa purifica e sustenta para que não mais se afaste não mais se desvie e se entre estes algum está aqui dizendo sim para Jesus a minha vida é de Jesus eu o recebo como salvador que o Teu sangue limpe e purifique de todo pecado e que Teu Espírito entre como selo e que essa vida seja guardada pelo Senhor para a eternidade Deus nós bendizemos o nome do Senhor nós louvamos o nome do Senhor e nós agradecemos porque o Senhor é nosso Deus e nós agradecemos porque o Senhor está conosco e nós agradecemos que apesar das nossas fraquezas e limitações nós ainda sentimos e confiamos na presença do Senhor o Senhor o Senhor é nosso pastor e o Senhor não nos faltará em situação nenhuma bendito seja o nome do Senhor amém Deus abençoe os irmãos a primeira coisa que Jesus faz é recorrer ao Senhor eu queria perguntar a você nessa noite a quem você tem recorrido diante do seu tempo de angústia de luta de dificuldades de o agora o to o o o o O que é isso?